Tomando a poste de bola, Zenon para o Brasil, bom lance, palinha, Zé Sérgio, limpou o goleiro no gol, gol do Brasil! Três minutos do primeiro tempo, veja bem, palinha, enfiando, boa bola Zé Sérgio, limpou, Cruzou e o Zico entrando. Um para o Brasil, zero para a Argentina do Maracanã. A fuga de Cócia, no miolo da zaga Edinho, e o gol da Zenon, Zico, pé direito, tocando na zaga. Insistindo o jogador brasileiro Tita ganhando, Zico, Tita, grande bola, pé direito! É do Brasil! Que golaço de Tita para o Brasil! Fim de jogo no Maracanã, ganha o Brasil! Fim de jogo no Maracanã! Fim de jogo no Maracanã! Fim de jogo no Maracanã! Fim de jogo no Maracanã!